Olha aí, olha aí, olha aí! Hoje, sexta-feira, é o último dia da Black Friday. Pra você que tá procurando uma oportunidade, conforme prometido, eu, Thiago Dias, tô aqui, direto da Aventura Nações Unidas, com um cara muito especial. Um cara que vai te ajudar a conquistar o teu sonho, a concretizar o seu sonho. Porque se você sonha, você pode. Então, vem a poder aqui, ó, com ele, Jefferson Silva. Tudo bom? Beleza? Meu, hoje, o programa de hoje tá de explodir aí o YouTube hoje, Thiago. Vamos pra cima! É carros até 13 mil abaixo da tabela, 13 mil reais. Mas nós estamos falando de SUV Premium? Premium. Nós estamos falando de Sportage? Top, só topzeira, só topzeira. É isso? Essa daqui, vamos começar pela primeira oferta, que é uma Sportage, modelo EX 2015. O legal desse EX, Thiago, porque já tem LED diurno, já vem um teto solar. Panorâmico, né? Um teto duplo. Olha que legal! Rodas de liga leve, aro 18. Faróis de traseiros em LED. Sistema aquece também, que é bem bacana. Pra quem não sabe o que é o sistema aquece, é o quê? A chave presencial. Você tá com a chave no bolso? Aqui do lado aqui, ó. Pera aí. Vamos lá. Você tá com a chave no bolso ou na bolsa da esposa. Você aperta esse botão aqui, o carro destrava. Você aperta o botão novamente, ele vai destravar. Só com a chave próxima aqui ao sensor da porta. Que legal, hein? É muito bacana, você não tira a chave pra nada. Olha que coisa legal. Outra coisa legal também é o interno desse carro. Ele já vem com banco em couro, com ajuste do banco elétrico, Thiago. Tá aqui. Então é tudo via botão, muito prático, muito rápido. Que bancos, hein? Olha isso, gente. Bonito, né? Olha esse teto solar duplo. Duplo. É show de bola. Parte traseira. Lembrando, esse carro, ele já vem com ar-condicionado digital, sistema de multimídia Bluetooth totalmente integrado. Com GPS, câmera de ré, sensor de acionamento. Olha que coisa linda. Todos os comandos do som no volante, Thiago. Piloto automático. Lindo. Botão de start-stop. Você liga o carro pelo botão também, que é muito bacana. Que legal. Eu vou para a parte traseira e vou mostrar isso aqui para vocês. Olha o espaço interno e o nível de acabamento que a Kia coloca na sua linha de SUVs. É bem bacana. Imagina esse Réveillon, você pegar essa estrada, a imigrante, indo para a praia com esse teto solar aí, Thiago. Olha lá o start-stop, tá vendo, galera? Lá na frente, câmbio automático, ar digital. Esse é o visual que você vai ter. Vai curtir as estrelas aqui, vai curtir o sol do verão aqui. Galera, que oportunidade. De que, ó, e o banco está zerado. O carro está lindo e maravilhoso. Vamos fechar o 360 na traseira. Vamos lá. Lembrando que essa versão EX, ela é flex. Flex. Já é flex. Em LED. Em LED. E é um carro flex. Ou seja, você vai conseguir rodar bem, rodar tranquilo e gastar pouco. Agora, por falar em gastar pouco, me conta o quanto vai custar a versão EX da Sportage 2015, uma vez que esse carro, por aí, lá na internet, ele vai custar os seus 82, 83 mil reais. Isso que eu ia falar agora, é o carro mais barato da internet, o mais barato do Brasil. Ô, louco. Você vai levar essa nave aqui, Tiago, por 70 mil 990. Tá aí, galera. Curte o visual, ela é sua. Vem buscar. Corre pra cá. Corre. Porque esse carro não vai ficar até o final da Black Week. Lembrando, preços até domingo. Vamos estar abertos, sábado, domingo, a gente vai estar de plantão, Tiago. Lembrando, quer entrar em contato? 94708-8386. O nosso endereço é Avenida das Nações Unidas, 22665. Próximo ao Shopping, a Supermarket e Estação Jurubatuba do trem também. Tá bom? Eu sou o Jefferson, chegando aqui é só me procurar. Esse é o cara que vai mudar a sua compra, sabe por quê? Ele vai te ajudar. Se de repente a Sportage não se encaixar, ele tem a Sorrento. Se a Sorrento não entrar dentro dos seus padrões, ele tem Dodge, ele tem Journey, ele tem Viet, ele tem o que você imaginar. São mais de 500 carros no estoque. São mais de 500 carros. Pra segunda oportunidade. Segunda oportunidade. Esse é o 13 mil abaixo da tabela, hein, Tiago? Cê é louco. Essa tá 13 mil. 13 mil reais abaixo. Pra quem tá procurando espaço, encontrou. Porque o carro espaçoso. Eu fiquei abismado aqui com o espaço dele interno, externo também é um carro muito bonito. Com LED. Mostra aí. Vamos lá. Essa é uma 2015, aqui na versão EX. Esse é um carro muito espaçoso. Tá com, opa, tá com acabamento no caramelo. Caramelo. Lindo, 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 lindo. Olha, eu tava falando das assinaturas aqui. Canhão de projeção, DLR, sensores frontais. Dianteiro e traseiro. O canhão, ele traz lá na projeção dos faróis. E na parte inferior, você tem aqui um duplo farol de neblina. Muito, 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 muito legal. Vamos agora conferir o espaço interno. Esse é pra estrada mesmo, hein, Tiago? Esse é divino, né? Esse é fino. Olha lá o visual, galera. Interior caramelo. Que bonito, né? Três cores, né? Olha que coisa linda. Você pode desligar os seus assistentes. Você tem o modo de direção assistido no modo eco, tá? Você pode ainda desligar também os sensores de estacionamento pra não ficar aquele barulhinho interno. Olha que visual maravilhoso. E o que o Jefferson tava falando em relação ao espaço. Ah, eu vou viajar e eu quero transportar objetos, eu quero carregar algumas coisas dentro do carro. Bom, ele traz sistema de mídia, ar-condicionado digital e o câmbio que vai te trazer ainda o modo de troca manual. Você quer pôr aqui no drive mais ou menos, ó, você puxa pra cima e pra baixo e tem todas as trocas aqui. Piloto automático aqui do lado direito e do lado esquerdo. Todas as funções que estão sincronizadas lá com sua parte de mídia. Aqui, ó. Tá vendo? Você vai fazer o gerenciamento por aqui. Olha o espaço interno que você tem. Olha o tamanho. Tá vendo? Ele deixou um banco. Olha que bonito. E aqui o resto... É bipartido, tá vendo? É bem legal. E é bipartido 70-30, né, cara? É isso aí. Bem bacana. Esse é pra ir pro Nordeste, Thiago. Quem quer viajar pro Nordeste aí de carro? Esse aqui... Pode pegar e vai. Vai que vai lindo. Esse aqui dá pra fazer toda a América do Sul. Dá mesmo, hein? Agora vem o melhor. Nós estamos falando de um Kia Sorento na versão EX também em 2015. 2015. Preço. Você falou 13 mil abaixo da... 13 mil. Você pode consultar. 64 mil 990. Deixa eu aproximar. Essa nave aqui por 64 mil 990. Sabe onde vocês vão achar isso? Só na Aventura em Missões. Só aqui. Bom, pessoal, endereço você já tem em frente ao SP Marketing. Agora anota papel e caneta, por favor. Não perde a oportunidade, não. Pega aí. Porque ele vai poder te ajudar na sua compra. É isso aí. 9 4708 8386. 9 4708 8386. Esse é o Jafo São Silva. E esse é o maior Black Week. Nós fizemos uma semana puxada. fecha agora com esse Black Weekend. Para você que não aproveitou a quarta e a quinta. Está comprando hoje na sexta-feira. E corre. Porque esse final de semana é o final de semana para comprar carro. Thiago. Você vai estar aberto? Vamos estar abertos. Sábado e domingo. A gente vai estar de plantão. Não é esses dois carros que você está procurando. Me procura. Que eu tenho carro para você. Com preço que você nunca viu no mercado. Quer ter uma ideia? Se liga no visual. Isso aqui é só o que está aqui. Fora o que está em trânsito. É muito, 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 muito carro. E o seu Black Friday... Tem de todo preço. De 13 a 100 mil reais, Thiago. É isso aí. E o seu Black Friday é aqui. É aqui. Feito do Nações com o Jefferson Silva. E corre. Vem.